A TV Jornal realiza mais uma rodada de debates com candidatos a vereador. Veja como foi hoje. O terceiro debate na TV Jornal reuniu os candidatos a vereador Cleiton Popular do PL e Israel Carvalho do Avante. Só vem evidenciar que essa casa, esse grupo meio, cada vez mais fazendo por nós, Terezinense, por todo o Brasil. E dizer, esse debate super interessante por conta, vou repetir mais uma vez aqui por causa do som de fundo, do fato tornado público. Fato, saúde, educação e transporte público. Em primeiro lugar, agradecer a Rede Meio pela oportunidade do debate. Agradecer ao Ari pela condução magistral do debate. E repetir, frisar aqui para o Terezinense a importância de abrir espaço para novos nomes. O debate começou às 11 da manhã. Os candidatos tiveram uma hora para defenderem as principais propostas nas áreas de saúde, educação, segurança e transporte. As perguntas foram feitas pelo mediador jornalista Arimatea Carvalho e entre os candidatos com temática livre. Dinâmica sensacional, um debate bem promovido, um debate que faz com que a gente tenha vontade de participar cada vez mais. Estou aqui colocando o meu nome. Se quiser dar sequência, pode dar por conta de um debate interessante para a Terezina, um debate bem acolhedor. A dinâmica é muito propícia para a construção de ideias. Muitas vezes a gente vê hoje debates aí, muitos maus exemplos vindo de fora, em que é a piadinha, é a lacração, é o vídeo para o corte. E definitivamente não foi isso que aconteceu hoje. Hoje a gente conseguiu discutir os problemas e especialmente as soluções para a Terezina. O debate teve o suporte jurídico do advogado Rafael Rodrigues. Esse confronto de ideias com os candidatos a vereador em Terezina ocorre em toda quinta-feira na TV Jornal. Na TV Jornal com o brilhante Arimatea Carvalho. O incrível, o melhor, the best. E com carisma. E com carisma. Com carisma. A complementaridade aqui. É o seguinte. O Ari, tem aí no meu news pesquisa, hein? Pesquisa de redenção do Gurgueia, do Instituto Datamax. O Fran...